Experiência de Fé, Senhorita Aline Asafim Zili. Bom dia a todos. Gostaria de compartilhar minha experiência de como, através do jorei, eu tive a permissão de superar uma purificação de perda de audição e reafirmar Meixo Sama como meu salvador. Nasci em 1984 com diversas purificações de saúde, devido a um problema auditivo, a má formação genética na região nasal e a problemas de imunidade. Durante a infância, passei por diversas cirurgias e tratamentos. Já em minha juventude, eu não sofri com nenhum desses sintomas, dessas purificações. Tornei-me messiânica em 2007, aos 23 anos. Em 2010, eu tive a vida salva em um acidente automobilístico e reconheci que Meixo Sama transformou a minha vida, mudando minhas prioridades e meus hábitos. Em 2013, tive novamente a vida poupada, dessa vez em um assalto. Recebi a permissão de ser indicada para cursar o programa de formação Jovem 3. Com as aulas, passei a refletir sobre a fé. Intensifiquei minhas dedicações de acordo com as tarefas que recebia e vivi muitas experiências. Apesar de toda a dedicação, minha vida profissional estava estagnada. Eu fazia alguns trabalhos autônomos e os ministros que me acompanhavam no Rio de Janeiro não deixavam que eu esmorecesse nos momentos de angústia em que as preocupações roubavam a minha alegria de servir. Incentivada pelo ministro responsável pela Secretaria de Comunicação no Rio de Janeiro, tomei a decisão de peregrinar ao solo sagrado de Guarapiranga por todos os meses de 2017. Como estava desempregada, passei a vender doces e salgados para custear-me as passagens mensais a fim de participar da dedicação junto à equipe de comunicação nos cultos no solo sagrado. Além disso, me esforcei para realizar um donativo especial no culto às almas dos antepassados, solicitar a caligrafia Ricari Noye Lar de Luz e retomar meus estudos. Após um ano tendo contato com a luz divina que emana no solo sagrado e me empenhando com sinceridade nas práticas messiânicas, eu tive a permissão de ser convidada para a função de assistente de comunicação na sede central. Mudei-me para São Paulo e durante o período de adaptação vivi diversas purificações, entre elas fui acometida por uma foz e crise de otite. A inflamação tomou conta dos meus ouvidos, o tímpano apresentava escamações e tive dores muito fortes. Preocupada com meu estado de saúde, distante da minha família, fiz uso de um medicamento. No entanto, em pouco tempo, a preocupação deu lugar a um completo sentimento de pânico. Eu perdi completamente a capacidade de distinguir sons, eu não ouvia e a dor só aumentava. recebi assistência religiosa de amigas messiânicas e de uma ministra da Igreja Vila Mariana. Eu sentia que precisava me agarrar a Meshussama. A pedido da minha mãe, eu procurei novamente um médico e realizei novos exames. Foi detectada uma perda auditiva e fui orientada a passar por um novo procedimento cirúrgico. Como meu desejo não era passar pela cirurgia, pus-me a refletir sobre o retorno dessa purificação na minha vida. Percebi que, apesar de muitas transformações com a prática da fé, eu purificava dos ouvidos porque ainda não tinha o correto sentimento de gratidão pelo aquilo que eu ouvia. Busquei orientação com o ministro que me disse para intensificar o recebimento de Jorei, confiar em Meshussama e servi-lo com sentimento de gratidão e alegria, com empenho e sinceridade, fazendo o meu melhor desde que sem sofrimentos. Graças à dedicação de colegas de trabalho, ministros e reverendas, eu passei a receber uma média de 10 Jorei por dia. Me esforcei para participar das reuniões de Jorei realizadas na Sede Central e também na Igreja Vila Mariana Nesses dias, a quantidade de Jorei recebida era bem maior. Quando recebia Jorei, eu sentia como se alguma coisa estivesse escorrendo no meu ouvido, mas nenhuma secreção saía. Nessas ocasiões, eu sentia muito calor e uma sensação de paz muito grande. Nesse período, meus colegas de trabalho muito me animavam e eu me aproximei de uma colega que também é messiânica e passou a dedicar como sendo meus ouvidos no setor. Com o verdadeiro espírito de servir, ela me escrevia o que eu não conseguia entender. Sua dedicação contribuiu para que meu sentimento de gratidão aumentasse ainda mais. Tive um pequeno sangramento nasal e gradativamente a audição foi retornando. Após 15 dias da decisão de superar a purificação por meio do Jorei, eu tive a permissão de receber a graça e de recuperar a audição. Essa experiência fortaleceu a minha convicção de que mesmo Samael é o Salvador e aumentou o nível da minha crença em seus ensinamentos e nas práticas básicas messiânicas. Mais uma vez, eu renovei meu compromisso de ser instrumento de Deus e querer servi-lo com o meu melhor, entregando minha vida em suas mãos. Atualmente, além de servir na sede central como jornalista, dedico no Jorei Center Vila Mariana na missão de assistente de ministro. Venho intensificando minhas dedicações na assistência religiosa aos membros e no acompanhamento de frequentadores. Procuro ser melhor ouvinte e praticar a bondade e a cortesia com os meus amigos e familiares. Não tenho palavras para agradecer a Meishu Sama por ter me devolvido a audição e, com isso, me permitir ouvir também a sua voz através dos seus ensinamentos e dos seus representantes. Muito obrigada. 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 Obrigada.